Olha, as mulheres realmente estão entrando de vez na política. Dias atrás nós mostramos que em Presidente Castelo Branco tem apenas um candidato. Aliás, uma candidata é prefeita. Em Paranacite, a prefeitura lá é disputada por duas mulheres e a nossa equipe esteve lá. Vamos ver. Paranacite certamente terá uma prefeita governando a cidade a partir do ano que vem. Vai ser a primeira vez que uma mulher assume o maior cargo político do município. É que as definições partidárias levaram as legendas a escolher candidatas femininas como cabeça de chapa. Os homens ficaram só como vices dessa vez. Eu acho excelente, porque a Dilma Rousseff está sendo excelente para nós. Então uma mulher na prefeitura é o certo, né? A gente tem mais liberdade, né? Para conversar, para dizer o que está faltando aqui, né? Você acha que mulher no comando vai ser melhor? Com certeza. Eu acho bom, né? Que nunca teve, né? Só homem, homem, homem. As mulheres estão com tudo, então. É. A população terá que escolher entre duas candidatas nas eleições deste ano. Professora Edneia, do PSDB, e Sueli Vanderbrook, do PP. As mulheres da cidade se sentem mais fortes por saber que elas também chegam ao poder. Elas vieram com força. Vieram para botar quente agora. Aqui na cidade os homens só como vices agora. Os homens, olha lá ainda se for como vices. Ter duas mulheres disputando a prefeitura de Paranacite é uma situação curiosa, mas que aconteceu por acaso. Por outro lado, levanta a discussão em relação à lei que quer incentivar a maior participação de mulheres na política. A partir desta eleição, todos os partidos são obrigados a destinar 30% das vagas de candidatos a vereador para elas. Esta cientista política diz que a lei de cotas, de início, pode provocar uma queda na qualidade das representações, já que muitos partidos podem colocar mulheres desinteressadas no cargo, apenas para cumprir a cota. Por outro lado, Carla Almeida acredita que essa é uma grande chance que as mulheres têm de efetivamente participar e até entrar para a política. Pode parecer surpreendente porque está mais próximo da gente e são duas mulheres que vão concorrer. Então, de fato, é um caso inusitado, mas eu espero que isso se torne cada vez mais comum daqui para frente. Elas vão acabar ocupando os lugares dos homens aí. E é por isso que os homens também têm tanta resistência, porque para entrar mais mulher precisa sair um pouco dos homens. Então, por isso que também a gente encontra muita resistência nas lideranças partidárias com relação a esses dispositivos que visam facilitar a entrada das mulheres na política. O interesse das mulheres pela política já ficou evidente em Paranacite. Em relação às candidatas, os homens são mais diretos. A maioria diz que se for bom para o município, tanto faz homem quanto mulher. Mas no fundo eles sabem, e alguns até admitem, que elas realmente têm o poder. Para cuidar mais tem mais, como fala? Mais responsabilidade para cuidar das coisas. A mulher é mais cuidadosa. É. Para mim é muito bom. Duas candidatas aqui não importam, então. Para mim não importa nada. Pode ser ter três mulheres, quatro mulheres. Queira ou não queira, vai ser mulher mesmo. É só uma boa. Não tem mulher para melhorar, porque os homens não estão com nada, não. Elas vão dominar tudo mesmo. Se Deus quiser. Está aí, curiosa a reportagem da Kátia, né? Mostrando que Paranacite tem duas candidatas a prefeito. Aliás, falando em eleição, a partir de hoje você vai ver aqui na RIC TV uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Então começa hoje, a partir das 7h15 da noite, você confere essas entrevistas com todos os candidatos que vão disputar a prefeitura de Maringá. Tá bom? E aí, pessoal. E aí, pessoal.